Olá amigos e amigas dos Tintubers. Humildemente lhes peço de coração para ajudar o canal com sua inscrição. Isso é muito importante para nosso trabalho para continuar a lhe trazer conteúdo. Agora, siga com o resumo. Novela Reis Capítulo 26 Eiran diz que Israel precisa de um rei. Kaila e Joiada fazem um pedido ilegal aos filhos de Samuel. Obrigada por sua visita. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com suas amigas. Deixe seu gostei. Seja membro. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima. Se inscreva no canal.